Deixa eu mostrar pra você como é que tá a situação do coronavírus. Curitiba teve ontem o menor número de mortes para um dia desde junho, se não me falha a memória. Mas o número de casos aumentou no Paraná. A pandemia não acabou, gente. Os cuidados precisam continuar sendo tomados. Passamos dos 200 mil, quase 200 mil e 100 casos no nosso estado, 4.984 mortes. Esse número aqui vai sempre aumentar. Esse aqui é que tem que travar sempre. 154 mil recuperados, quase 80% aí dos casos. E essa, pelo menos, é a boa notícia dessa história. De ontem pra hoje, o Paraná ultrapassou. Então, esses 200 mil era um número que ninguém queria chegar. Se estimava 80, 90 mil casos no estado do Paraná. A doença levou quase 5 mil pessoas a morrerem aqui no estado do Paraná. E o último boletim mostrou isso. O número de casos tem aumentado. Nós vamos ouvir agora o secretário de saúde do Paraná, do nosso estado. Vamos ver o que ele tem a dizer? Nos últimos três dias, começamos a detectar uma nova alta do número de casos confirmados e também de óbitos de paranaenses que estão internados nos hospitais. Quero chamar a atenção pra isso. A pandemia não acabou. A pandemia continua acontecendo. A transmissão do coronavírus no Paraná é comunitária. Ela pode acontecer na padaria, no supermercado, ela pode acontecer no ônibus. Estamos vencendo várias batalhas, mas a guerra contra o coronavírus não foi vencida. Vamos continuar nos cuidando, todos nós, pra fazer o dever de casa em relação ao Covid-19. É isso, evite sempre as aglomerações e aqueles cuidados básicos, eles são fundamentais.